Filho de Deus, essa imagem de Jesus das Santas Chagas é meu presente para você, que colabora com a obra, em especial com a campanha Jesus das Santas Chagas 2021. É a minha forma de agradecer a confiança que você deposita no meu trabalho e de toda a equipe da obra. Muito obrigado, Padre Reginaldo, pela essa linda imagem de Jesus das Santas Chagas. Chegou num momento muito especial em minha vida, onde por duas semanas passei por algumas dificuldades e com o texto que veio junto com essa imagem, eu vi o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas e Ele nunca nos abandona. Gratidão por tudo, Padre Reginaldo. Legenda Adriana Zanotto